oi pessoal aqui quem fala é o guilherme bem no canal dinorrex e hoje pessoal estamos trazendo depois de muito tempo sem trazer no canal estamos finalmente trazendo a parte 4 do dinossaur sim é galera nossa franquia dinossaur sim quer dizer nossa o dinossaur sim voltou para o canal faz acho que quase um ano que eu não jogo eu acho quase um ano mas enfim estamos finalmente trazendo a parte de 4 então deixa o like se inscreva no canal se você não é inscrito e galera o jogo está bem diferente olha só assim o menu mudou lembra que antigamente no fundo o cenário de fundo assim era azul agora é desse jeito agora vocês lembram que era porque para quem não se lembra vou mostrar aqui ó ó antes o menor é sim agora ele é assim galera tá vamos ver algumas coisas que mudou no safari chove 100 está igual não mudou muita coisa chove de no museu um minuto só um minuto só um minuto galera beleza estou de volta vamos continuar vamos vim aqui e jogar agora a galera algumas coisas mudou aí também ok seleciona o dinossauro t-rex as skins são as ainda mesmas a galera e tem dinossauros novos tá gente vou mostrar vocês tem dois dinossauros novos galera vou mostrar para vocês tá eu achei agora ai galera ai galera olha isso um novo dinossauro protoceratops na versão antiga não tinha isso agora tem olha protoceratops e também tem esse uranossauro mano que incrível é nova atualização eu falei mas tem alguns bugs mas tudo bem vamos com esse daqui tá gente aqui ó um novo cenário quer dizer um novo mapa digamos assim ok vamos ver vou nesse novo mapa tá gente beleza espera carregar e o que vocês estão achando galera depois de muito tempo sem jogar o jogo o que acharam da volta dele ok começamos os botões mudaram e tem como de botar ovos galera é olha isso aqui talvez esse negócio aqui lá ig é botar um ovo ó botei ó olha que legal gente botei um ovo logo ele vai nascer é eu poder criar mais na nossa espécie logo vai nascer ó vamos ver bem pequeno tá vamos deixar o ovo aqui ó ó como é que ele é mano e o rugido dele como é que é tá bom vamos andar aqui igual esse mapa mas ele é um pouquinho bugado vocês vão ver por que beleza vamos andar por aqui não andar muito fundo senão eu me afogo ó que da hora mano essa nova utilização botar mais um ovo como é que ele ataca mano vamos ver uai não quer atacar bom gente vamos ver se ele ataca oxi ah mano não sei por que eu to apertando o botão de atacar e não ataca vamos subir aqui só tomara que pera ai ae olha os dinossauros mano nova atualização vamos beber aqui beleza vamos explorar esse novo mapa beleza estragossauro espero que o volume não seja muito alto tá gente deixa eu ver aqui deixa eu ir citando tá gente desculpa isso já é muito alto vamos andar aqui eu não sei se tu vou editar esse vídeo porque nos três outros vídeos porque nos três outros vídeos desse jogo eu não editei eu não editava eles eu nem sabia editar antigamente a gente estava por dois recordes antigamente um parasaurólof bora brigar bora brigar ah mas eu não desisto ele não quer brigar quer dizer ele não quer brigar ah vou beber água ae peguei um pouco d'água ele é meio que um parente do ceratops né ele é parente dele ok vou sair daqui tá eu tenho uma vida lá eu compro o cognato provavelmente caiu no espaço vocês lembram que num vídeo meu não sei qual era a parte 1 ou não acho que era a parte 2 ou a parte 3 eu subi num morro aí no jogo eu caí no espaço azul vocês lembram esse jogo tem o mesmo bug ainda só que ainda mais de fácil de acontecer bora vem aqui nossa mano que legal mano não dá pra ver direito ó mano vocês querem ver que quando subir aqui eu vou cair no espaço ó aí olha isso mano que que é isso mano ô mano que que é isso mano que que é isso mano tô morrendo gente ah galera o que que eu falei mais um espaço essa vez é água 3, 2, 1 morri gente o que que eu falei só uai ele morreu em pé bora menu bem galera vocês viram aqui só de eu subir lá eu já caí no espaço é disso que eu tava reclamando eu não gosto todo lugar que a gente sobe a gente todo lugar que a gente sobe a gente cai bora com o uranossauro vou com esse daqui ó que é mais parecido com o do acampamento jurásico vocês lembram beleza aqui não bora aqui espera carregar ok mano olha só o uranossauro oxe tá bora andar com ele olha o jeito que ele anda mano tá é bem lento como é que ele ataca deixa eu ver oxe tá vamos andar o jogo não mudou muita coisa tem esse negócio aqui de rex não vou nem lutar só vou comer de boa olha mano só de eu comer já morre matei o rei dos dinossauros morreu por um herbívoro beleza vamos andar com ele aqui não mudou não mudou tanto assim o jogo derruba as árvores bora brigar com os ceratops briga oxe briga trem ah tá bora andar um pouco ele não quer brigar com os ceratops ele vai brigar mas ele não quer mano o que sinceramente o que vocês acham dessa atualização nova incrível né eu gostei um pouquinho mas não gostei por causa daquele bug todas as coisas subem aqui ó não não conselho se vocês for jogar esse jogo só na atualização tome cuidado no lugar que vocês sobem se não vocês viram o que aconteceu comigo vai cair no espaço bebe a água mano eu adorei esse novo dinossauro ele já apareceu em Acapama Jurássico e também num vídeo meu lá do Tirantossauro Simulator vocês lembram? que eu já joguei o Tirantossauro Simulator aí ele apareceu não não cai não é que costuma muito cair no espaço cuidado andar aqui mas tá bom eu confesso que a atualização nova não é tão ruim ah galera no próximo vídeo eu já vou eu vou falar que vai ser vou falar de uma vez o próximo vídeo vai ser o Sonic Forces é o jogo do Sonic Forces já trouxe o Sonic Dash no canal um vídeo dele jogando Sonic Dash mas eu gosto do Sonic Forces que é online eu já tentei gravar mas não deu muito certo tá gente agora eu vou andar um pouquinho tá tá um pouquinho sem graça toma essa oxi briga, briga briga não, não, não é é gente oxi tá menu sobre 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 o que vai falar gente deixa ah deixa pra lá a gente deixa tá mas já jogamos bora com os antigos tá ankylosaurus brachiosauros esse aqui esse aqui já jogou uma vez vou com o T-rex vou com o T-rex vou com esse daqui não, não, não não, não tá bora nesse mapa bora nesse mapa de novo aí começamos estamos com o T-rex olha que massa mano adorei essa atualização um pouco tá bora com os outros T-rex esse aqui meu bando bora bora um ovo então bora um ovo quer dizer que a gente é um dinossauro fêmea será que na versão antiga eu já fiz isso eu não lembro se eu já fiz isso nos meus vídeos acho que não, né acho que não tinha isso ainda não não que eu me lembre tá bom aqui ó eu sou diferente olha a minha cor eu sou mais verde mais parecido com o Buck olha olha o tanto de vídeo que apareceu em mim vamos andar aqui bora sabe o que eu poderia sabe o que eu poderia não, quer dizer sabe o que eles poderiam pôr no jogo um modo online onde eles poderiam jogar com os dinossauros tudo online ou seja esses dinossauros são cpuns que estão controlados com o computador mas imagina só eu poder jogar no modo online hoste o que é isso, mano eita, calma galera, vocês viram galera, vocês viram aquilo, mano sai daí, sai daí eita, não, não, não não, 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 não sobe, 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 sobe mano, eu gente, eu não sei o que aconteceu, mano eu tava passando dali alvo e a cabeça de um brachiosauro embaixo da terra vocês viram ó, eu vou mostrar pra vocês se vocês não viram eu vou mostrar pra vocês ah, vocês viram só é por isso que eu fiquei daquele jeito todo chocado tá, vamos continuar eu caí na água e tentei chegar à terra mas não consegui tá, bora andar por aqui vou brigar com o T-Rex é, amigo bora brigar, mano aê ganhemos muito matamos bora comer ele oxe não, não vamos vir aqui ah, como assim vai oxe, mano ele tá comendo a terra olha, mano olha você, galera ele tá comendo a terra, mano ó T-Rex comendo a terra meu meu pai meu pai tá bom já, tá bom já estou cheio bora andar aqui bora dormir um pouco que já faz que eu nem dormi até agora vamos ver pra estar aqui no botão de dormir aê, mano ali o espinossauro, mano ali cês tão vendo bora ali, mano brigar com o espinossauro ah, ele tá ali, ó cês viram a espino cê tá na hora, galera a batalha que estamos esperando eu acho que eu nunca ades pra lá tá me ameaçando, hein aê aê a galera me ameaçando territorialista, né, espino então tá, galera olha isso, galera tirando o espinossauro e o espinossauro brigando pro território aê, assim, chega briga, briga oxe que 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 não, eu vou sair eu vou sair, galera mas que mas que gente, eu não sei o que aconteceu lá ah não entendi nada, mano eu matei ele mas ele ainda tava vivo ele ainda tava me matando tá bom, vamos com o outro vocês gostaram eu gostei também mas só não gosto de todo lugar que a gente sobe cai no espaço vamos esperar um pouquinho não, esperar não um pouquinho não sei o que eu falei isso tá bom tirando o espinossauro tá ali vou beber um pouco de água aí tá bom, vamos vir aqui pula tá bom, bora caçar um braçalólof pode vir vem toma essa ae matamos tá ok, matamos o bicho bora comer ah, tem como não deixa pra lá olha o fruto ceratops bora matar ele que vai ser mais fácil bebei água recuperar precisa toda minha vida ai, mano ali, ó dois frutos ceratops bora matar ele toma essa ufa eu falei ufa deixa pra lá toma essa começa ae matamos o fruto ceratops desculpa se minha bota estiver muito baixa, tá, gente e aí, T-Rex beleza nossa, como é que barulho sai daqui, seu cachorro o discurso é muito alto tá bom, tá bom já tô saindo eu, hein não precisa, não precisa desse escândalo, né é o footrex os bichos estão todos gritando aqui no jogo ah, me lembro desse lugar e aí, Ankylos bora toma essa toma que oxe, mano ele morre e ainda tá vivo tá, bora pro menu eu, eu falei que tava um pouquinho bugado no que tiver os rock cake vou com o espinossauro vou com essa daqui com essa skin que eu nunca fui antes não pode ser aqui beleza, pessoal eu voltei eu, 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 eu entrei na fase errada eu acho que eu queria entrar nessa eu queria entrar nessa daqui que vocês estão vendo mas eu me confundi não, na verdade eu não me confundi esse que mudou a foto mas tudo bem ó, ó o espinossauro, mano que eu tava lutando mas eu não consegui derrotar agora eu que sou o espinossauro ankylosauro tá, ô mano eu aposto que eu consigo matar todos os ankylosauros vocês acham? ó matar todos bora aposto que eu consigo matar tudo, mano olha faltou um peraí peraí nossa peraí morre, morre, morre nossa, mano olha isso, galera eu matei todos os espinossauros matei todos os ankylosauros olha tá, bora comer que é a minha vida ó, mano eu vou comer aqui porque olha só a minha vida aumenta nossa, mano como ele é bonito será que o espinossauro de Nothar 4 vai ser assim? eu acho que vai provavelmente botei um ovo tá, bora vambora ai, mano matei todos eles se alguém achou que eu não ia conseguir achou errado sem ofensa, tá? ok, vamos vir aqui temos os triceratops velociraptors eita não, bora matar se eu quiser matar aqui os ankylosauros posso mandar matar os raptores tomem vou pegar um pouco pra gente toma já deu tem um compo aqui ae matamos todos falei, galera? bora comer mais um pouquinho ai, que delícia, mano tá, comeu a carne bora eu cortei uma parte ai, tá, galera porque deixa pra lá bora vim aqui tá, vamos beber a água não, bora beber certo tá, assim tá bom bebe bebemos eu só vou jogar com mais um dinossauro ai depois eu vou encerrar a gravação não, dessa vez eu não vou matar esses triceratops é muita coisa pra mim tá, vamos vamos encontrar um T-rex já que eu não consigo matar o espinossauro como o T-rex vamos conseguir matar o T-rex como o espinossauro entenderam? tá, derruba as árvores oxe a árvore sumiu deve ter caído no espaço pode roubar essas sai da minha frente mano quando jogaram esse jogo ele era um dos favoritos, mano eu já vi no Play Store quantos ele tem baixado quer dizer quantas pessoas já baixou ele acho que umas 2 bilhões eu acho não, não 5 milhões eu acho não tenho certeza depois você entra lá no Play Store e vê quantos ele tem baixado e se você quiser baixar se você ainda não baixou baixa ele, tá tá, se eu não me engano os tiranossauros devem estar aqui não, sem tiranossauros tá beleza vamos andar por aqui olha que legal vou matar esses brachiosauros toma toma eita não, não, não morre é gente, eu morro e fez match o espinossauro não deu conta dos brachiosauros beleza só mais um e depois encerra a gravação eu vou com herbívoro só fica com 2 eu acho não não vamos ver vamos ver qual eu não fui ainda bora na neve muito bem estamos com o ankylos beleza bora continuar vamos andar com o ankylosauro vamos ver o pessoal só um segundo ok estamos de volta vamos continuar pode rugir assim que ele ataca o estranho que ele não tem como botar ovo tabãozinho aqui os brachiosauros vão gostar da minha presença corre, corre, corre corre machucou um pouco tudo bem tá bom, tá bom cheio oi vindo só os enjoados estão gritando bora matar esse daqui toma essa ficou matando tá bora comer bora comer um pouco e tu cai morrendo come, come, come corre, corre, corre tá morremos então galera o vídeo já ficou por aqui comenta se vocês querem a parte deixa eu ver a parte 5 tá gente comenta aí o vídeo já ficou por aqui espero que tenham gostado comenta o que acharam se a sua atualização o próximo vídeo vai ser Sonic Forces tá bom foi isso e falou